Oi, Oi, Psy! Monique aqui. Eu sou psicóloga e doutoranda em Psicologia na área de Avaliação Psicológica. Estamos iniciando mais um vídeo da série Leituras Mais Virtuosas. Neste vídeo, nós falaremos sobre o capítulo 3 do livro Tornar-se Pessoa, escrito por Carl Rogers. A segunda parte tem por questão como poderei ajudar os outros. E nesse capítulo, mais especificamente, Rogers intitulou as características de uma relação de ajuda. Vamos começar? Nós daremos início, então, à leitura do capítulo 3, escrito por Carl Rogers no seu livro Tornar-se Pessoa, que tem por título As Características de uma Relação de Ajuda. De acordo com o autor, o objetivo desse capítulo é o de apresentar as características de uma relação de ajuda a partir de dados objetivos, isto é, de pesquisas, e subjetivos, que incluem a experiência e reflexões pessoais do autor. Na página 45, Rogers inicia dizendo que o seu interesse pela psicoterapia gerou também o seu interesse por toda espécie de relação de ajuda, e que entende, por esta expressão, uma relação na qual pelo menos uma das partes procura promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, o melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida. O outro, nesse sentido, pode ser quer um indivíduo, quer um grupo. Em outras palavras, segundo o autor, a relação de ajuda pode ser definida como uma situação na qual um dos participantes procura promover, numa ou noutra parte, ou em ambas, uma maior apreciação, uma maior expressão e uma utilização mais funcional dos recursos latentes do indivíduo. É, no entanto, claro que uma definição desse gênero, como coloca Rogers, abrange toda uma série de relações cujo objetivo geral é facilitar o crescimento. Ela inclui, então, relações da mãe e do pai com seu filho, a relação entre o professor e seus alunos, relações terapeuta-cliente, quer se trate de orientação educacional, ou seja, quando o terapeuta lida com questões relacionadas ao contexto escolar, sejam, por exemplo, demandas de saúde mental ou demandas de aprendizagem, da orientação vocacional, que diz respeito ao processo de escolha de uma profissão, ou do aconselhamento pessoal, em que o indivíduo lida com diferentes desafios da sua vida e precisa do suporte e da ajuda de alguém nesse sentido. Todas essas são principalmente relações entre duas pessoas. Não devemos, no entanto, indica Rogers, esquecer o elevado número de interações em indivíduo-grupo que procuram ser relações de ajuda. Existem administradores que procuram estabelecer com o seu pessoal relações que promovam o crescimento, enquanto outros não se interessam por esse objetivo. Pela palavra administradores, hoje na linguagem organizacional ou empresarial, nós tendemos a adotar mais o termo gestor ou líder. Existe também a relação do coordenador da terapia em grupo e o seu grupo, do consultor industrial com um grupo de diretores, e até mesmo aqueles que vão aconselhar uma comunidade e essa comunidade. Talvez essa enumeração sirva para provar que uma grande parte das relações nas quais nós e os outros estamos envolvidos entram nessa categoria de interações em que existe o propósito de promover o desenvolvimento e um funcionamento mais maduro e mais adequado. A partir disso, então, Rogers, na página 47, irá colocar a questão, indicando-a da seguinte forma. Mas quais são as características dessas relações que, de fato, ajudam? Que, de fato, facilitam o crescimento? Uma questão secundária, então, se põe no outro extremo da escala. Será possível definir as características que fazem com que certas relações não ajudem? Mesmo se nelas está presente um sincero desejo de promover o crescimento e o desenvolvimento? É para responder a essas questões, principalmente a primeira, que gostaria que me acompanhassem nos caminhos que explorei e indicar-lhes o ponto em que me encontro nas minhas reflexões sobre esses problemas. A partir disso, Rogers inicia na página 47 uma nova sessão intitulada As Respostas Dadas Pela Investigação. Na sessão As Respostas Dadas Pela Investigação, Rogers inicia dizendo que é natural que se comece por perguntar se existe uma investigação experimental que possa nos fornecer uma resposta objetiva a essas questões. Indica que poucos estudos foram feitos neste domínio até o presente, isto é, até em que o livro foi lançado, meados de 1961. Mas os que se fizeram são animadores e sugestivos. Não é possível tratar de todos, mas gostaria de enumerar uma amostragem, ou seja, uma pequena quantidade desses artigos, que são suficientemente amplas dos trabalhos efetuados e expor de uma maneira breve alguns dos resultados obtidos. Ao proceder assim, é necessário simplificar, e está perfeitamente consciente, diz Rogers, Rogers de não fazer a devida justiça às investigações que irá mencionar. Mas talvez isso seja suficiente para que percebam os reais progressos e para excitar a sua curiosidade o bastante para levá-los a examinar esses mesmos estudos que por acaso ainda não fizeram. Bom, então aqui a gente precisa ter essa clareza de que de 1960 até os dias atuais, muito se evolui em termos de pesquisa, em termos também de evidências científicas, no sentido de entender que, embora os estudos experimentais sejam necessários, conclusões sobre relações de ajuda, por exemplo, relações terapêuticas, elas precisam se fundamentar em estudos mais robustos, como o caso das revisões sistemáticas, que utilizam esses estudos experimentais, mas não caso a caso, e sim faz um agrupamento desses estudos para se chegar a uma perspectiva mais abrangente sobre a eficácia de uma determinada proposta de intervenção. E as meta-análises que contribuem ainda mais, ou seja, é um passo metodológico mais robusto em relação às revisões sistemáticas, porque as meta-análises, elas utilizam procedimentos estatísticos para verificar quais são os efeitos dessas intervenções na prática profissional, no dia a dia, e o quanto esses efeitos acabam se prorrogando no tempo após de uma determinada intervenção. Então, nós precisamos levar em consideração todas essas transformações que o conhecimento científico sofreu desde que Rogers propôs o seu livro, mas que ele utiliza, então, evidências científicas experimentais para falar um pouco sobre os resultados animadores das pesquisas e como elas podem nos ajudar a entender um pouquinho dessa relação de ajuda. Então, aqui, ele começa, ele vai apresentar essas pesquisas de acordo com categorias temáticas. Ele definiu essas categorias como estudos de atitudes, no qual ele vai apresentar alguns estudos, relações fabricadas, entre aspas, em que ele vai apresentar outros estudos, e foca, por fim, em dois estudos recentes para, a partir de então, tecer alguns comentários e desenvolver uma pergunta para chegar a determinadas conclusões que encerram o capítulo. Então, vamos entender um pouco mais sobre o que nos dizem os estudos de atitudes. No final da página 47, Rogers, em os estudos de atitudes, diz que a maior parte dos estudos realizados são esclarecedores das atitudes da pessoa que ajuda. Atitudes que, nessa relação, favorecem ou, pelo contrário, inibem o crescimento. E passa a citar, então, alguns exemplos dessas atitudes. No que diz respeito às relações pais e filhos, ele aponta um estudo realizado que vai agrupar as atitudes dos pais para com os filhos, como atitudes de aceitação democrática, e indica que elas são as que parecem melhor favorecer o crescimento. E as crianças, quando são tratadas pelos pais com afeto e de igual para igual, revelam um desenvolvimento intelectual acelerado. Ou seja, um QI mais elevado, demonstram maior originalidade, maior segurança e controle emocional. Tornam-se futuramente líderes populares, amigáveis e não agressivos. No entanto, quando as atitudes dos pais são classificadas como sendo de rejeição ativa, as crianças manifestam um leve retardamento. No caso aqui, é um atraso no desenvolvimento intelectual, uma utilização relativamente pobre das suas capacidades e uma certa falta de originalidade. São crianças emocionalmente instáveis, rebeldes, agressivas e agitadas. Ele conclui a apresentação desse estudo realizado sobre as atitudes dos pais com os filhos, indicando que essas atitudes provavelmente também se aplicam a outras relações. E que o psicoterapeuta, o médico ou o gestor, que se mostra caloroso e expressivo, respeitador da própria individualidade da do outro, e se interessa sem ser possessivo, provavelmente facilita a autorrealização através dessas atitudes, tal como os pais. É preciso buscar outros estudos das áreas, tanto dos pais com os filhos, para entender como que essas investigações têm evoluído desde então, e também dos gestores e de outras figuras de liderança, para entender se isso realmente se aplica. Essas são algumas reflexões que Rogers traz sobre a possibilidade de transpor resultados de um contexto para outros. Mas, nesse caso, a gente precisa ser mais crítico e se fundamentar das pesquisas específicas a cada um desses contextos. Uma outra pesquisa que Rogers cita em relação às atitudes é o sucesso alcançado por jovens médicos internos no seu trabalho com pacientes esquizofrênicos numa enfermaria psiquiátrica. Então, ele diz que esses grupos de médicos foram reunidos entre um grupo A, que incluía o grupo bem-sucedido, e os médicos do grupo A, eles tinham na sua interação cotidiana recorrido, sobretudo, a uma participação pessoal ativa, uma relação de pessoa a pessoa. Eles fizeram menos uso de processos tais como a interpretação, a instrução, ou os conselhos, ou ainda outros, orientados para os cuidados materiais em relação ao doente. Eles conseguiram, mais que os médicos do grupo B, que não tiveram tanto sucesso na relação com seus pacientes, eles conseguiram uma relação que permitissem que os seus pacientes confiassem no médico. E ele desconfia, então, que semelhantes observações poderão ser feitas no estudo de investigação sobre a maioria dos tipos de relação de ajuda. Um outro estudo interessante, que Rogers aponta, é aquele que focaliza a maneira como a pessoa que recebe ajuda apreende a relação. Existe um estudo que foi realizado sobre ajuda psicoterapêutica de psicanalistas, de terapeutas centrados no cliente e de adlerianos, ou seja, aqueles que seguem a teoria de Adler. Um livro interessante que fala sobre essa perspectiva adleriana é o livro A Coragem de Não Agradar, que traz ali um posicionamento filosófico de uma relação de ajuda entre um terapeuta e um jovem que vai apresentando quais são os principais conceitos e objetivos da teoria de Adler. Então, aqui ele fala sobre esse estudo que os clientes verificaram em si mesmos, o Rogers indica, fosse qual fosse a forma da terapia, esses clientes verificaram em si mesmos análogas transformações. Mas o que mais nos interessa de modo particular é a percepção que os clientes têm na relação com os terapeutas. E que apesar das divergências, todos estavam de acordo sobre os principais fatores que tinham achado benéficos nessa relação terapêutica. Esses fatores incluíam a confiança que tinham sentido no seu terapeuta, o fato de terem sido compreendidos por ele, o sentimento de independência que tiveram ao fazer opções e tomar decisões. O procedimento do terapeuta que consideravam de maior ajuda era o de este clarificar e exprimir abertamente o que o paciente abordara vagamente com hesitação. Já sobre os elementos desfavoráveis nessa relação terapêutica, os clientes apontavam a falta de interesse, uma atitude distante e que afastava, ou ainda uma simpatia excessiva como fatores tidos como desfavoráveis nesse processo de ajuda. Quanto aos procedimentos, consideravam desfavoráveis aqueles em que o terapeuta dava conselhos diretos e precisos ou em que concedia uma grande importância ao passado em vez de enfrentar os problemas atuais. Os conselhos dados como simples sugestões eram captados como pertencentes a uma zona intermediária. Não eram nem completamente de ajuda, nem eram de todos inúteis. Esses foram os resultados que apontaram mais diretamente os aspectos favoráveis e desfavoráveis de uma relação de ajuda quando essa se dá em um contexto clínico. Um outro estudo que chama a atenção dentre esses que Roger cita, na página 51, é um que identifica e utiliza um método fisiológico, o reflexo psicogalvânico, para medir as reações de ansiedade, de temor ou de alerta no cliente. O pesquisador estabeleceu correlações entre os desvios segundo essas medidas psicogalvânicas e as apreciações dos avaliadores sobre o grau de aceitação calorosa e de permissividade por parte do terapeuta. Verificou-se que sempre que a ajuda do terapeuta tende, mesmo ligeiramente, para um menor grau de aceitação, o número de desvios bruscos da resposta psicogalvânica sofre um aumento significativo. É claro que quando a aceitação é sentida como mais fraca, o organismo organiza a sua defesa contra a ameaça, mesmo no nível fisiológico. Então, a partir dessas pesquisas que Roger cita nessa seção relacionada às atitudes, ele vem nos dizer, então, na página 51, que sem pretender integrar completamente as descobertas desses diversos estudos, pelo menos é possível notar que alguns pontos sobressaem. Um deles é o fato de que as atitudes e os sentimentos do terapeuta são mais importantes que sua orientação teórica. Seus procedimentos e suas técnicas são menos importantes do que suas atitudes. Deve-se também sublinhar que a maneira como suas atitudes e seus procedimentos são percebidos que é importante para o cliente e que o crucial é a percepção. Com isso, Rogers encerra essa seção de atitudes e parte, então, para as relações fabricadas. E eu gostaria de ouvir de você. Quais reflexões que você teve a partir desses estudos que Rogers apresentou sobre as relações de ajuda? Você concorda em relação aos aspectos favoráveis e desfavoráveis na relação terapêutica? O que você pensa a respeito disso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber um pouco mais sobre o que você pensou a respeito. Na página 52, ao iniciar as relações fabricadas, Rogers vem apontar uma série de estudos sobre aspectos da relação terapêutica. No primeiro estudo, ele aponta sobre o condicionamento operante do comportamento verbal em uma relação, indicando que, muito resumidamente, se o experimentador diz hum, ou bem, ou ainda se faz um sinal aprovador com a cabeça, ao ouvir palavras ou frases, estas tenderão a ser empregadas com maior frequência porque foram reforçadas. Demonstra-se com esse estudo que, por meio desse processo, seria possível provocar um aumento de certas categorias verbais, tais como plurais, palavras hostiles, expressões de opiniões, que a pessoa não tenha a menor consciência de estar sendo influenciada de alguma maneira por esse reforço. Isto implica que, por meio de reforços seletivos, se poderia levar qualquer pessoa na relação a empregar toda espécie de palavras e a fazer todo o gênero de declaração que tivéssemos decidido reforçar. O que esse estudo, fazido por Rogers, vem nos alertar é numa relação terapêutica. Quando o terapeuta começa a expressar palavras de aprovação ou nas suas expressões corporais, faciais, a dar uma ideia de que ele gosta daquilo que está ouvindo, do que está sendo compartilhado, isso vai influenciar, de certa forma, aqueles temas que vão ser trazidos pela pessoa que está na sessão de terapia. Por quê? Porque são reforçados. Então, isso é perigoso porque se cria uma crença, ainda que talvez não consciente nem para o terapeuta nem para o cliente, de que existem certos conteúdos que vão ser aprovados enquanto outros não. E aí, o processo terapêutico se dá em um nível de viés. Então, a pessoa vai selecionar as informações que ela vai compartilhar porque algumas informações foram reforçadas com gestos de muito bem, disso mesmo, e outras vão ser, de certa forma, poderia se pensar que seriam punidas, no sentido de provocar algum tipo de desconforto, um sentimento de culpa. Então, isso é um processo que acaba sendo muito delicado nesse contexto clínico, em que o foco é trabalhar a dimensão da pessoa como um todo, tanto os aspectos agradáveis quanto desagradáveis, para que eles possam ser acomodados nessa identidade que a pessoa tem, em quem ela é. No entanto, quando se pega também as abordagens comportamentais, é claro que os terapeutas, eles têm consciência disso. Quando se valem dessa abordagem, eles sabem sobre como se posicionar numa relação terapêutica, isso pode reforçar ou não as respostas desse cliente. Então, ele pode utilizar isso como uma técnica, mas isso precisa ser consciente, estar dentro desse planejamento terapêutico. Mas aqui, Rogers, ele lança a mão, então, sobre a necessidade, sobre o fato de que, ao trazer palavras para a sessão terapêutica que às vezes não está sendo pensada naquele momento, que o terapeuta pode estar influenciando o cliente sobre aquilo que ele vai compartilhar ou vai querer compartilhar porque foram respostas reforçadas. Então, por isso, se diz reforços seletivos, porque determinadas respostas são, de certa forma, aprovadas e outras não. E que isso vai incentivar, então, a pessoa a compartilhar respostas que vão nesse sentido da aprovação do terapeuta. Outra investigação interessante sobre a relação fabricada se dá a partir de um experimento. Foram apresentados a macacos, então, é uma pesquisa mais na interface ali com a psicologia comportamental, mas utilizando o comportamento animal. Então, utilizaram-se macacos novos separados da mãe imediatamente após o seu nascimento. Colocaram diante deles dois objetos. O primeiro poderia classificar-se como uma mãe dura, entre aspas, que era uma mãe feita de uma espécie de cilindro de arame que dava ao macaco seu alimento. O segundo objeto era chamado, então, de uma mãe mole, entre aspas, que era um cilindro semelhante, mas feito de um material distinto, feito de borracha e de um tecido esponjoso. E que mesmo no caso em que o macaco recebe todo o seu alimento dessa mãe dura, feita de arame, mostra uma preferência crescente pela mãe mole, entre aspas, que é a mãe feita de borracha de tecido esponjoso. Ele se sente mais seguro quando está com essa mãe mole. A câmera mostra claramente que se estabelece uma relação com esse último objeto, seria a mãe mole. O macaquinho brinca com ele, gosta dele, sente-se seguro quando a ele se agarra ou se aproximar em objetos estranhos. E encontrando nessa segurança um ponto de apoio de onde partir para enfrentar um mundo cheio de perigo. Rogers indica, então, que entre as muito interessantes e variadas implicações dessa investigação, há uma que parece impor-se com evidência. Não se pode substituir por nenhuma recompensa sob forma de alimento certas qualidades perceptivas que o macaco parece necessitar e desejar. Eu acho que esse estudo sobre o macaco eu achei interessante de destacar nessa sessão de relações fabricadas porque fala muito dos vínculos que nós temos, principalmente, assim, os vínculos familiares de que não basta aos pais a crença de que se alimentar, se pagar a escola, se fizer isso, se fizer aquilo em termos de recursos materiais para os seus filhos, que isso vai ser suficiente para que eles se desenvolvam plenamente enquanto seres humanos. E, na verdade, mais do que isso, que é também fundamental e importante, é necessário com que se dê atenção que seja que os pais sejam na percepção dos seus filhos feitos desse tecido macio e esponjoso no sentido de conforto, de dar conforto, de dar segurança, não só material, mas também psicológica, de saber de ser aquele ponto de apoio que a criança vai se sustentar e ela vai poder se expressar e dizer sobre as suas aflições e sofrimentos sem também essa questão de ser julgada em relação a isso. Então, ele mostra aqui sobre a importância dessa percepção de se sentir seguro, que é uma necessidade psicológica que vem também e está alinhado à pirâmide de Maslow que a gente falou em outros vídeos aqui do canal. E, a partir disso, então, Rogers passa para a seguinte sessão intitulada Dois Estudos Recentes. Na página 54, Rogers inicia a sessão Dois Estudos Recentes. Recentes, a época em que ele escreveu o livro, que era 1960. Hoje, já são dois estudos antigos e possivelmente desatualizados. Mas vamos entender um pouquinho o que ele apresenta aqui para trazer depois como reflexões. Então, ele cita uma pesquisa em que se trabalhou com casos crônicos de alcoólatras hospitalizados enviados por um tribunal para o Hospital do Estado por 60 dias. Nesse processo de intervenção, os pesquisadores tentaram três métodos diferentes de psicoterapia de grupo. O método que eles consideravam mais eficaz seria uma terapia baseada numa teoria de aprendizagem. Seria uma teoria alinhada, por exemplo, ao behaviorismo. O segundo método seria a terapia centrada no cliente. E, por fim, a orientação psicanalítica que lhes parecia ser menos eficaz. Então, essas eram as expectativas em termos de resultados que os pesquisadores tinham no início da sua pesquisa. No entanto, os resultados demonstraram que a terapia baseada na teoria da aprendizagem não só não ajudava como era até prejudicial e as consequências eram piores do que se manifestavam no grupo de controle, ou seja, no grupo que não estava submetido a nenhum desses métodos de tratamento. A terapia de orientação psicanalítica teve certos resultados positivos, mas foi a terapia centrada no cliente, que é a terapia proposta por Rogers, que nós vamos aprender um pouco mais à frente, que provocou uma considerável alteração positiva. Exames complementares efetuados ao longo de um ano e meio, ou seja, isso é um follow-up, você vai acompanhar os efeitos da intervenção depois de um determinado período em que esse tratamento cesta, e eles confirmaram os resultados obtidos durante a hospitalização. A abordagem centrada no cliente produziu a melhoria mais estável, seguida da psicoterapia psicanalítica e do grupo de controle, ao passo que o estado dos doentes tratados pelo método fundado na teoria da aprendizagem era o que acusava menos progressos. Ao refletir sobre este estudo incomum, já que o tratamento que foi pensado pelos pesquisadores era o que se revelava menos eficaz, Rogers indica que descobriu a chave do mistério. Por que que não deu certo essa proposta de intervenção que os pesquisadores acreditavam que daria? Segundo as crenças de Rogers, na descrição da terapia fundada na teoria da aprendizagem, consiste, então, em anotar e classificar os comportamentos que se mostram como não satisfatórios, em explorar objetivamente com o cliente as razões desses comportamentos e em estabelecer, através da reeducação, hábitos mais adequados para resolver os problemas. Mas em toda essa interação, o objetivo do terapeuta, tal como formulavam os autores, devia consistir em permanecer impessoal. O terapeuta procura fazer com que sua personalidade se manifeste o mínimo que for humanamente possível. O terapeuta nas suas atividades, acentua o anonimato da sua personalidade, ou seja, evita cuidadosamente influenciar o paciente com as qualidades individuais da sua própria personalidade. Na opinião de Rogers, seria esta a explicação mais provável do que ele indica ser o fracasso desse método, quando procura interpretar os fatos à luz de outras investigações. As atitudes que consistem em recusar-se como pessoa, em tratar o outro como objeto, não têm grandes probabilidades de servir para alguma coisa. Essas são as palavras que Rogers usa para citar esse estudo recente, na época da publicação do livro, sobre por que a teoria da aprendizagem não foi útil nesse processo. Como nós indicamos, esse estudo é um estudo experimental, e para que a gente faça conclusões mais generalizáveis, nós precisaríamos que os estudos realizados fossem baseados em métodos mais robustos, como as revisões sistemáticas e as metanálises. Funciona, não funciona, é útil ou não, a gente precisaria acessar outros estudos mais atuais para entender. No entanto, eu concordo com as conclusões que Rogers chega sobre essa postura do terapeuta de neutralidade, que nós já temos visto a importância do terapeuta para essa relação e para os desfechos dessa relação também. O segundo estudo que Rogers cita nesta sessão, na página 55, indica sobre as condições necessárias e suficientes para uma mudança terapêutica. Os autores da pesquisa formulam uma hipótese que se deve haver uma relação significativa entre a quantidade da alteração construtiva da personalidade no cliente e quatro variáveis no terapeuta. Essas variáveis no terapeuta seriam o grau de compreensão empática do cliente manifestado pelo terapeuta, o grau de afetividade positiva da atitude, ou seja, a consideração positiva incondicional manifestada pelo terapeuta em relação ao seu cliente, o grau de autenticidade do terapeuta, do acordo entre as suas palavras e seus sentimentos internos, e o quanto a resposta do terapeuta concorda com a expressão do cliente na intensidade da expressão afetiva. Então, para pesquisar essas hipóteses, os pesquisadores selecionaram em primeiro lugar um grupo de dez casos que poderiam ser classificados como os mais bem-sucedidos, e por fim, um grupo dos dez casos que menos resultaram, ou seja, que não tiveram desfechos tão positivos. E os autores, então, escolheram gravações de entrevistas, entrevistas do final e do fim do tratamento, e que a partir dessas entrevistas propuseram, então, nove interações do início e nove do fim do tratamento para cada caso, e essas interações foram submetidas a três especialistas que não conheciam os casos, nem o grau de êxito do tratamento, ou seja, de qual grupo eles deram, dos bem-sucedidos ou não, nem a origem de cada um desses tratos citados. E esses especialistas ouviram a gravação quatro vezes. E eles precisavam, então, a partir da escuta dessas gravações, indicar em uma escala de sete pontos, primeiro, quanto ao grau de empatia, segundo, quanto à atitude positiva do terapeuta para com o seu cliente, terceiro, quanto à congruência ou autenticidade do terapeuta, e por fim, quanto ao grau de conformidade existente entre a reação do terapeuta e a intensidade emocional da expressão do cliente. Então, o que esse estudo queria buscar é sobre a percepção de um avaliador sobre essas características e se essas características se alinhavam mais aos grupos bem-sucedidos ou aqueles que não tiveram um resultado tão positivo assim nesse processo de ajuda. E a grande questão que se punha, então, era sobre a validade do juízo desses especialistas. Será que se poderia confiar de que esse método daria certo, de que teria uma fidedignidade satisfatória, ou seja, de que se poderia confiar nesses resultados que eles tentavam obter? E, segundo o Rogers, os resultados foram surpreendentes, que houve um elevado grau de fidedignidade entre os peritos, ou seja, eles acabaram por ter um grau de concordância muito elevado em relação a como eles classificavam essas interações nesses quatro aspectos principais. Então, na página 57, Rogers indica que, como toda investigação, esse estudo que ele citou tem seus limites, referem-se a um determinado tipo de relação de ajuda que é a psicoterapia, e que pesquisa apenas quatro variáveis que foram consideradas significativas nesse processo, e que existem outras, possivelmente. No entanto, que representa pelo menos um progresso importante no estudo das relações de ajuda, que permitem que trace conclusões da forma mais simples possível, mas que elas parecem indicar que a qualidade da interação do terapeuta com o seu cliente pode ser adequadamente avaliada com base numa pequena amostragem do seu comportamento. Significam igualmente que se o terapeuta é congruente ou transparente, de modo que suas palavras estão de acordo com seus sentimentos em vez de divergirem, se tem uma simpatia incondicional pelo cliente, se compreende os sentimentos essenciais dele, como eles surgem ao próprio cliente, então há uma forte probabilidade de que essa relação de ajuda seja eficaz. Então, a partir disso, Rogers conclui a sessão dos estudos recentes e começa a estabelecer alguns comentários e reflexões sobre esses dados objetivos e como eles podem ser interpretados à luz da sua prática e experiência profissional. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre quais reflexões Rogers nos traz sobre esses dados objetivos de pesquisa. Na página 58, na sessão Alguns Comentários, Rogers indica São estes alguns dos estudos que lançam pelo menos um pouco de luz sobre a natureza das relações de ajuda. Investigaram diferentes aspectos do problema e abordaram-no em contextos teóricos muito diversos. Empregaram diferentes métodos. Podem ser comparados diretamente. Mesmo assim, parecem destacar algumas conclusões que podem ser aceitas com alguma segurança. Parece evidente que as relações de ajuda eficazes têm características diversas das que não são. Essas características diferenciais dizem essencialmente respeito às atitudes da pessoa que ajuda por um lado e à percepção da relação por aquele que é ajudado no outro. Parece igualmente evidente que os estudos feitos até agora não nos dão as respostas finais sobre o que é uma relação de ajuda nem sobre o modo como formá-la. Com isso Rogers conclui a sessão Alguns Comentários e passa à sessão seguinte. Para isso ele coloca a seguinte questão Como poderei criar uma relação de ajuda? se neste vídeo nós passamos pelos principais pontos do capítulo 3 intitulado As Características de uma Relação de Ajuda do livro Tornar-se Pessoa escrito por Carl Rogers Aprendemos um pouco mais sobre os resultados que as pesquisas nos trazem sobre as características de uma relação de ajuda Quero saber de você Quais foram os principais aprendizados que você teve com a leitura deste capítulo? Deixe aqui nos comentários as suas reflexões dúvidas e sugestões sobre como podemos aprimorar a nossa leitura desta obra Se você não é inscrito no canal aproveite para se inscrever deixar o seu curtir e compartilhar esta iniciativa com outros colegas da psicologia Nos vemos no próximo episódio da nossa série Leituras Mais Virtuosas Até lá Tchau, tchau Tchau